E aí galera, sejam todos bem vindos ao canal Ligação Solar Finalmente depois de 3 meses a encomenda chegou na minha casa Como houve uma mudança nesse ano, nesse novo governo, os produtos estão sendo todos taxados Porém esse aqui foi um caso atípico, porque eu paguei a taxa e o produto ficou preso lá na alfândega Eu comprei, foi em agosto, 28 de agosto, ele chegou aqui no Brasil por volta do dia 22 de nove Foi a data que eu recebi a notificação que eu teria que pagar o tributo Paguei no dia seguinte, já foi reconhecido o pagamento e o produto ficou lá, preso em Curitiba E depois de muitos e-mails, muitas reclamações que eu fiz junto ao correio Ele finalmente foi liberado e somente agora, dia 10 do 11, é que eles entregaram o produto O produto em si trata-se de uma válvula motorizada, no caso é um registro motorizado Em que eu aciono ele com 12 volts e a válvula vai abrir, a válvula de esfera vai abrir e fechar a água A partir de uma tensão de 12 volts, porque a minha ideia é passar o meu sistema de aquecimento solar todo para 12 volts Inclusive já até postei vídeo sobre essa minha ideia, já postei a respeito de uma bombinha que eu comprei E esse aqui eu acredito que vai ter uma melhor eficiência, porque não tem necessidade de ela ficar ligada o tempo inteiro Somente no momento em que ela deve abrir ou fechar a passagem da água Essa aqui é uma conexão de 3 quartos E aqui vem os fios de alimentação e também a fiação de sinal, para mostrar para o sistema se ela está fechada ou se está aberta E também é muito útil para fazer a automação do sistema que eu queira controlar Vejam só aqui as especificações da válvula, que ela é de 12 volts E o modelo que eu escolhi é esse modelo CR05 Porque aqui no manual tem vários modelos E o que basicamente muda é o tipo de ligação Alguns tem a informação de como está o estado da válvula, se está aberta ou fechada Através desses fios aqui, que é o fio preto, o vermelho e o verde O fio preto é comum para as duas chaves internas Eu já liguei aqui nesse multímetro Vou usar esse multímetro como se fosse o meu sistema de detecção No caso, esse multímetro aqui já está acusando que a bomba está aberta Eu deixei ele aqui na escala de resistência Ou se eu colocar aqui na escala de continuidade, ele vai apitar Então, para não ficar esse ruído, eu vou deixar aqui na escala de resistência O acionamento dela é feito nesses fios, que é o azul e o amarelo E assim que eu alimento, já dá para ver o motorzinho funcionando E o êmbolo lá dentro movimentando Olha aí, fechou Se eu manter a mão aqui, ele vai continuar girando ininterruptamente Então, esses fios aqui para fora, o preto, o verde e o vermelho É que vai indicar se ela está fechada ou aberta E também a indicação visual Que é essa peça aqui transparente, que mostra esse traço vermelho Nota que ele movimenta junto Pronto, aqui está fechada Deve estar ouvindo o multímetro apitando, que está na escala de continuidade E esse aqui está na escala de continuidade também Porém, está em silêncio, porque está aberto o contato Ou seja, a válvula está fechada Veja aqui o sinal E ela aqui também com a esfera bloqueando a passagem da água Se eu quiser inverter o sentido, basta eu inverter aqui a minha alimentação Agora ela vai abrir Pronto, abriu E disparou A minha continuidade deste multímetro Só mais uma vez Agora vai acionar esse Acabou não acionando porque passou do ponto Mas se eu voltar um pouquinho Olha aí Então a sinalização de aberto e fechado está funcionando perfeitamente E além do mais, eu também tenho a função manual Se, por exemplo, eu estiver sem energia e quiser abrir ou fechar a válvula Eu puxo esse botão aqui E começa a girar Notem que daqui a pouco vai parar o ruído A continuidade, né? E aqui dentro o êmbolo começa a movimentar também Olha lá, já parou Deixa eu acionar Deixa eu acionar esse aqui também Quando ele estiver totalmente aberto Vai disparar o buzzer desse outro multímetro aqui Olha o êmbolo movimentando lá Olha aí Então já abriu Depois que estiver na posição é só apertar E aqui ele fica meio... Fica bobo, né? Não atua mais no motorzinho lá dentro Então a válvula está funcionando corretamente E a minha ideia inicial, né? Que era passar meu sistema de aquecimento solar todo para 12 volts Para ligar nas minhas placas solares Talvez não seja uma ideia viável Eu terei que repensar Devido a esse momento que a gente passa, né? Que eu acredito que seja... Não vai mudar Que é a taxação dos nossos produtos Que a gente compra da China Também pela demora Que essa válvula aqui eu esperei 3 meses para chegar aqui em casa Então por essa razão Terei que pensar se vale a pena mesmo Fazer esse tipo de mudança E se você não é inscrito no canal Peço que você se inscreva Ative o sininho de notificações, né? Para receber todas as notificações Porque eu vou ainda postar mais vídeos sobre essa válvula funcionando E também a bomba de 12 volts Que eu já agreguei no meu sistema de 12 volts Porém no momento ela está sendo alimentada por uma fonte E posteriormente conforme for Ela será ligada em uma bateria Assim como essa válvula aqui E também não perca, né? Se você curte energia solar O meu vídeo sobre o meu seguidor solar Que eu já postei aí cerca de 3 vídeos Ou 4 vídeos, não me recordo Que é a automação das placas solares Que vão movimentar de acordo com a posição do Sol Então até os próximos vídeos Um abração a todos E até lá